Uma última frase, importante nesses dias aqui. O governo Lula não pode acabar com o Ministério do Esporte e transformá-lo no Ministério da Jogatina. É o que está acontecendo, porque o Ministério do Esporte vai ganhar três vezes mais receita a partir da EMP das Apostas Esportivas. O PP está de olho nessa questão, nas prováveis conversas para permitir este site ou aquele de trabalhar no Brasil e, pior, tentando incluir os cassinos online ilegais na EMP das Apostas Esportivas. Os sites de apostas esportivas são um mal que precisam ser regulamentados para evitar que se repita o maior escândalo de manipulação já existente no futebol brasileiro. É por isso que se regulamenta. E agora tem gente querendo incluir cassino online que não tem nada a ver com isso. Cassino é proibido no Brasil. Então, o Ministério do Esporte não pode acabar nem ser trocado pelo Ministério da Jogatina, como o presidente Lula está prestes a fazer. Para contextualizar a informação do All Esporte, de que o Lula já avisou a Ana Moser sobre a troca no Ministério do Esporte e que a pasta deve ir para o PP, ação e motivo pelo qual está sendo bastante criticado por personalidades esportivas. Eu vi, por exemplo, o Raiz se manifestando, ex-dirigente do São Paulo, ídolo do São Paulo, pela permanência da Ana Moser. Como é que você viu esse movimento, PVC? É politicagem. O Brasil criou, a partir do artigo do Sérgio Abranches, que chamou de presidencialismo de coalizão, o presidencialismo que se criou a partir da Constituição de 88, e o presidencialismo virou de cooptação. E o presidente Lula diz, a política é assim. Não, a política não pode ser assim, com toma lá, dá cá. Especialmente quando se toma lá, dá cá, exclui duas coisas. Primeiro, a Ana Moser é a primeira ministra do esporte a cumprir a Constituição e dizer, com todas as letras e práticas, que o esporte tem que ser difundido pelo Estado com dinheiro público destinado prioritariamente à educação, ao esporte educacional. E ela cumpre isso. Ela está tentando colocar em prática uma política de esporte a partir da educação, a partir da escola. E não existe outra maneira de fazer política esportiva. E o segundo ponto, o interesse do PP é numa pasta que passa a arrecadar três vezes mais por causa da regulamentação dos sites de apostas. Então, você vai meter a mão nesse dinheiro, vai poder manipular esse dinheiro e fazer o que vai entender com isso. Então, por isso que eu volto a dizer, o Ministério do Esporte, nas mãos da Ana Moser, é Ministério do Esporte. fora da mão da Ana Moser, corre o risco? Não. Está virando o Ministério da Jogatina. É uma lembrança importante que o PVC faz, tem a expectativa de que esse anúncio dessa troca seja feito ainda no dia de hoje, 6 de setembro. Essa informação publicada pelo Lucas Borges Teixeira aqui no All Esporte, sobre esse aviso da mudança no Ministério do Esporte, a saída da Ana Moser, para a chegada de alguém do PP, justamente para fazer essa acomodação da qual o PVC citava, nesse acordo com o Centrão, que é algo que a gente já viu outras vezes, não só agora, que acontece nos governos da política brasileira para tentar você buscar algo de um lado, você tem que ceder do outro, e aí você acaba abrindo mão de coisas importantes. Nesse caso, é do nome, que é um quadro que estava fazendo o trabalho dela, a Ana Moser. Já havia tido esse movimento do PVC? Há mais ou menos dois meses de pressão pela saída dela. E vai interferir no Ministério da Fazenda, porque vai interferir na Secretaria de Prêmios e Loterias, que é responsável, a partir de agora, pela regulamentação e pelas novas secretarias, que vão, por exemplo, discutir, estão discutindo nos últimos sete meses, como criar, a partir da MP das apostas, repito, o mal necessário, você criar a condição de combater o vício, o vício no jogo. Isso tudo está sendo debatido no Ministério da Fazenda e no Ministério do Esporte. E você vai pegar esse trabalho e jogar no ralo, em troca da velha política de cooptação. Quer dizer, e muita gente às vezes olhava o Ministério do Esporte como uma pasta menor, mas diante de todo esse contexto que você traz agora do aumento da grana e da importância que você explicou agora, cresce o olho. Opa, ganhou outra visibilidade, ganhou outra importância a pasta do esporte. Quem tem sido um herói e combatido essa tentativa de mudança é o ministro Fernando Haddad. Está tentando heroicamente segurar a onda, mas não está fácil pela reforma ministerial incluso. Essa mini reforma ministerial que pode acontecer com mais mudanças de ministro. Já aconteceram algumas outras nesse início do governo do atual presidente Luiz Inácio Moura da Silva e agora esses holofotes para cima do Ministério do Esporte com a provável saída então da Ana Moser, como já anunciou aqui o Lucas Borges Teixeira. Importantíssima lembrança que você fez, PVC. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, estamos juntos. Até mais.